Oi, nessa edição do Palavra Aberta vamos falar sobre o conflito envolvendo a Rússia e a Ucrânia e o temor de uma guerra entre os dois países. O nosso convidado é o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo. Seja bem-vindo, deputado, ao Palavra Aberta. Olá, Cassiana, obrigado por estar me recebendo. Deputado, esse conflito é gerado por uma questão geopolítica que tem a ver com a possibilidade de alinhamento da Ucrânia com os Estados Unidos e a adesão à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Como o senhor avalia toda essa questão e o temor da Rússia de ter sua segurança ameaçada pelo fato de ter uma grande fronteira com a Ucrânia? Sim, perfeito. Olha, a gente precisa dar contexto a todos aqueles que estão observando essa questão de relações exteriores pela primeira vez. Não existe regra quando se fala de como os países devem se reger ou como deve ser a interação entre os países. Então, prevalece sempre o mais forte. E o que acontece? Zonas de influência e zonas de hegemonia são criadas ao longo do mundo. Então, nós, Brasil, estamos sobre a zona de influência e hegemonia dos Estados Unidos. A Europa tem uma zona de influência nos países ali vizinhos. Assim como a Rússia também tem zonas de influência nos países que antes eram da União Soviética. Então, olhando historicamente, o que acontece? A Ucrânia sempre foi uma parte periférica dessa concentração central que era em torno de Moscou. Então, a Ucrânia nunca foi um país efetivamente livre, com instituições democráticas, com democracia própria, até 1991. Então, é um país relativamente recente. Em 1917, houve aí uma intenção de dar autonomia àquela região da Ucrânia. Mas vamos lembrar que toda aquela parte do Cáucaso e também da parte slávica, do mundo slávico, é altamente segmentado em etnias. O próprio russo tem bastante ucraniano e várias outras etnias dentro. Bom, enfim, esse não é o caso aqui. O que acontece é o seguinte. É que a Rússia, historicamente, tem um grande problema geopolítico. Ela não tem fronteira com a Europa. São mais de 2 mil quilômetros de exposição e que não há como nenhuma cadeia de montanhas, lago, mar, que separe a Rússia da Europa. Então, a Ucrânia, Bielorrússia, Látvia, Estônia, são países que são usados como sendo uma área de defensoria, como se servisse como uma fronteira bem expandida, para que não haja um risco fronteiriço junto ao território russo. E a maioria da população russa, que é de um pouquinho mais de 140 milhões, está localizado mais próximo dessa fronteira europeia. Então, eles têm um risco muito grande de, se por acaso, esses países não existissem, e a fronteira da Rússia fosse muito adjacente à Polônia ou ao Ocidente da Europa, que está sempre querendo impor a sua hegemonia. Então, tem duas hegemonias ali em conflito. A hegemonia europeia, que pela OTAN tem muita influência norte-americana, e a hegemonia russa, russa que se perdeu depois da União Soviética, e esses países que estão nessa zona de fronteira estão suscetíveis a sempre terem as suas soberanias questionadas, ou terem as suas soberanias ou vinculadas à Rússia ou vinculadas à Europa. Essa que é a grande dinâmica aqui. Certo, deputado. Muito boa essa aula. Deputado, o presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, o deputado Aécio Neves, divulgou uma nota propondo solução pacífica, manifestando o desejo que essa questão seja solucionada o mais rápido possível e em paz. Como o senhor vê o papel do Brasil, que é parceiro comercial dos dois países? Olha, eu acho que o Brasil não deve interferir nas questões da Ucrânia e nas questões da Rússia. Isso é uma coisa que, sobretudo essa dinâmica entre Ucrânia e Rússia, lembrando que, indo para trás na história, sempre, mesmo antes da União Soviética, era considerado meio que um território único. Então, essa novidade de estarem separados em países, e ambos os países, aqui tem um modelo semipresidencialista, vamos pontuar isso, porque também está em discussão, tem modelos semipresidencialistas e não são consideradas democracias exemplares, talvez em função disso. Então, a gente tem que só ter acordos comerciais, se eles possam prestar qualquer outro tipo de auxílio, o que eu sou favorável a um acordo com a Rússia, sim, em outros âmbitos, assim como sou com outros países, a gente é um país soberano e precisa cada vez mais exercer a nossa soberania e hegemonia local aqui. A Rússia pode ajudar muito. No entanto, a Ucrânia é um parceiro também. Então, a gente não tem que interferir ali e passar juízo se nós somos pró-Ucrânia contra a Rússia, pró-Rússia contra a Ucrânia. Isso não cabe ao Brasil de interferir. No entanto, nós podemos beneficiar os dois países e os dois países podem nos beneficiar, é assim que eu vejo. Então, tem que ser extremamente pragmático nesse jogo e essa questão de hegemonia está sendo provocada. Isso que é importante a gente entender isso. Se nós fôssemos um país soberano, Brasil dizendo, e nós tivéssemos nossa própria hegemonia, nós estaríamos muito preocupados com quem são nossos vizinhos, se os nossos vizinhos aqui da América do Sul são amigos do Brasil ou são inimigos do Brasil. Como nós não temos essa visão mais expandida de ser um poder hegemônico regional, para o brasileiro talvez isso não compute muito bem o que se passa no contexto internacional. No entanto, nós também teríamos muita preocupação se por acaso um país vizinho se tornasse um país altamente inimigo, com o modelo do sistema político-econômico completamente contrário às nossas vontades, ao que seria a nossa proposta. Então, é isso que eu acho que eu digo, tanto a Rússia quanto a Rotam, os Estados Unidos e a União Europeia, eles têm ali propostas diferentes de como reger a coisa pública. Então, esse é o que é o debate, eles que se acertem por lá. Nós podemos nos beneficiar dos dois países aqui no Brasil. Está certo, deputado. Muito obrigada por sua participação aqui com a gente no Palavra Aberta. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo, sobre a crise entre a Rússia e a Ucrânia. Até a próxima.